Tem que estar nessa alquimia, tem que estar sozinha, por dois minutos, pode sair antes. Dois minutos, morrem quando pode. Troca de peredores. Meu carro deu 111, meu carro está agora do Gato Rossi. A gente vai ter uma troca de peredores. Muito mais caros, é alastecimento. As equips. Dá uma descanneirada por aí. Eu trabalho agora com a cadera do bolo. Alastecimento, as minhas corretas na porta de pneu também. Com um bom tempo, então, a sala também fazia todo esse circuito. Vida, para essa galera que trabalha com isso, é muito tempo. A gente, na rua, não se sentiu para trocar o pneu, mas não vai ter no carro. Mas aqui não, aqui é o novo rápido que a turinagem está lá fazendo aqui. A gente trabalha com os corpos, pessoal, que... Passa toda essa temporada aí, não pode o mobilismo. É um carro que vai dar no Excel. É um carro que vai dando planeja. É um carro que vai dando na mesa. Obrigado.